Comece o quanto antes, mesmo sem ter nada ou mesmo sem ter dinheiro no mercado. O maior erro das pessoas é que para ganhar dinheiro no mercado financeiro, obviamente, quanto mais dinheiro você tiver, maiores vão ser os seus ganhos. Se você tem uma conta de 100 dólares no Forex, obviamente, é claro que essa conta no Forex, se você se arrisca moderadamente, você vai ter ganhos pequenos, porque é uma conta somente de 100 dólares. Mas uma conta de 5 mil dólares, 10 mil dólares, claro que você vai poder obter um rendimento muito melhor. De 100 mil dólares, muito melhor ainda. Então, quanto mais dinheiro, melhor. Então, muitas pessoas erroneamente pensam, eu só vou investir em Forex, eu só vou investir em mercado financeiro, quando eu tiver muito dinheiro. 100 mil dólares, 500 mil dólares. E daí ele passa a se estudar há 10 anos para juntar 100 mil dólares ou 500 mil dólares. Quando ele ajunta o dinheiro dele, ele vai entrar no mercado. Então, ele estuda, faz um cursinho lá e pega o dinheirão dele, coloca no mercado e perde o dinheiro dele. Por quê? Ele não tem experiência. Mesmo que ele aprenda uma metodologia que funciona, ele não tem experiência. E por causa disso, ele pode perder dinheiro. O que o Warren Buffett, o grande mega investidor, fez? Ele tinha só 10 mil dólares na conta dele. E ele começou mesmo assim. E antes dele começar a investir os 10 mil dólares, ele fez um treinamento intenso, investiu com pouquíssimo dinheiro que ele tinha e ficou vários anos trabalhando, para só depois entrar com esses 10 mil dólares. Mas ele já tinha uma gama de vários anos de muita experiência. E ele conseguiu construir a fortuna dele por meio da habilidade que ele adquiriu, por meio da experiência que foi originada pela atitude de começar mesmo com quase nada. A expressão chave desse vídeo, filosófica, que você deve investir em você mesmo, na sua consciência agora, é investir mesmo sem ter nada visando a experiência, que é o fundamental para a sua habilidade de faixa preta em especular no mercado ou em investir no mercado. Portanto, a experiência é tudo. E o Warren Buffett deu o exemplo que mesmo sem ter nada, ele investiu, ele treinou. Porque o treinamento para ele, ele sabia que é muito mais importante do que propriamente ter muito dinheiro para fazer muito dinheiro. Porque você pode ter milhões na sua conta, mas você pode perder tudo se você não tem a habilidade de mestre em executar uma metodologia, analisar e executar com perfeição o método. Isso exige experiência e você tem que investir em experiência agora. Você tem que começar agora. Se você não tem nada, não tem dinheiro, você tem que fazer simulação que não é o ideal, claro. Mas se você tem ali 50 dólares, 30 dólares, você tem que colocar dinheiro em jogo e investir em experiência. Você não tem que pensar em ganhar dinheiro, mas investir em experiência para se tornar um especialista para quando você tiver o dinheirão, a grana preta, você vai ser um mestre e vai conseguir fazer fortuna com essa grana gigantesca.